Bom dia galera do YouTube Já está aqui na roça Começando a fazer o carregamento do pimentão aqui em Iraquara Antes aqui que você abra Quem vem botando certinho lá pra cá foi nós Viu galera 5 e meia na hora marcada a gente estava aqui O povo foi ali almoçar Começou a carregar o pimentão Que é o carro aí no estante Aí é o carregamento O carregamento do pimentão aí Estão vendo A gente está bem aqui Perto do painaço aqui na chapada diamantina Bem longe de o joseiro pra cá Mas Está valendo O pretinho já era Roça muito poeira Aquela de barro vermelho Está brilhando bem pouquinho Mas jogar água Ele dá vida de novo Beleza E aí E aí E aí